e sejam muito bem-vindos ao canal leandro júnior rosa deserto estou aqui pessoal na estufa né e aí na estufa de bambu que a gente fez aí como nós estamos fazendo experimentos né aconteceu isso aqui ó a gente colocou o plástico e aí choveu muito criou uma bolha no meio e ficou muito pesado e ó quebrou quebrou essa parte que é feita com a metade do bambu quebrou então qual é a ideia agora a ideia refazer né lógico vamos refazer mas a gente tem que é agora reforçar com bambus inteiros né acredito que tem que ser com o bambu inteiro não mais com essa parte aqui com metade do bambu ó vocês podem ver e quebrou total quebrou mesmo legal então vamos refazer tudo isso é experiência né pessoal e a gente tá mostrando para vocês passo a passo aqui da nossa estufa é uma estufa que a gente tá fazendo aqui é em outra cidade outro projeto né porque a gente aos poucos tá produzindo em vários locais né esse é o grande lance faz uma parceria aqui produz aqui faz uma parceria ali produz ali e para que a minha ideia é que daqui a um ano eu não precise mais é ficar comprando planta né para revender eu mesmo produzo todas as plantas tanto cavalo como enxerto como mudinhas como plantas raras né então a gente tem vários projetos aí que tá em andamento esse aqui é o que tá bem no começo né depois que a gente conseguir estruturar estufa colocar o plástico nós vamos nós vamos fazer nós vamos plantar aqui né seis por seis acredito que dá para fazer aqui uns quatro mil é quatro mil sementes plantar quatro mil sementes por mês aqui né e também lá na florecultura de maria a gente vai plantar né lá a gente vai plantar menos plantar lá mil sementes por mês é em outro local lá no relicário vamos plantar mais mil sementes por mês então é a minha ideia é chegar num num patamar que a gente todo mês planta 10 mil sementes todo mês a gente vai plantar 10 mil sementes a gente vai chegar lá então é a mensagem que tem que passar para vocês aqui e as coisas nem sempre são do jeito que a gente quer né mas não tem problema não a gente vai fazendo e a gente vai fazendo vai errando vai aprendendo vai fazendo de novo né vai consertando os outros erros e vai fazendo de novo porque só fracassa quem desiste né se desistir aí realmente a estufa fracassou depois de ter cortado bambu com o maior trabalho do mundo né depois de trazidas para cá depois de ter enterrado no chão né depois ter passado piche depois de ter subido aqui na escada feita né feita estufa depois ter investido dinheiro comprando o plástico filme e aí aconteceu uma coisa dessa agora estamos mais mais para frente do que para trás a gente deu vários passos para frente e agora deu um passo para trás né realmente por causa dessa dessa quebra aqui né olha só mostrar para vocês e aí quebrou essa quebrou essa quebrou essa esse lado todinho ó lá todinho aqui não quebrou mas aquele lado todinho quebrou onde foi aonde fez o bucho de água né e aí quebrou mesmo porque ficou pesado além de tudo ainda deu umas umas ventani aqui que acontece né agora a gente vai com esse aprendizado depois que a gente fizer essa estufa logo mais a gente vai tá fazendo outra né e quando a gente fizer a outra não vamos mais cometer os mesmos erros então é isso primeiro ensinamento só desista só fracassa quem desiste né segundo ensinamento aprenda com os erros né e siga adiante e aí estamos fazendo isso então é isso pessoal quero só agradecer a todos aí e logo mais a gente vai tá ajeitando aqui essa estufa eu vou estar mostrando para vocês ela toda estruturada vou estar mostrando para vocês o sistema de irrigação que a gente está pensando em fazer tá para que vocês aprendam também para que vocês possam fazer na casa de vocês também no quintal qualquer canto para que vocês possam produzir também para que vocês possam ganhar dinheiro também tá certo então é isso agora nesse momento quero só agradecer a deus agradecer a deus pelos deus agradecer a deus por tudo que não deu certo porque deus tem um propósito bem maior né e o primeiro propósito dele é que a gente aprenda então a gente está aprendendo vamos fazer outro de novo aqui nesse teto todinho dessa estufa e vai dar certo então muito obrigado meu pai muito obrigado meu deus por mais um dia de vida obrigado pelo pão de cada dia pelo trabalho obrigado por todos os ensinamentos obrigado por toda a tua sabedoria senhor obrigado por tudo meu pai ilumina cada vez mais a nossa caminhada iluminando todos esses que aqui assistem né os vídeos obrigado senhor e obrigado a todos vocês que fazem o canal do júnior rosa do deserto crescer a cada dia mais tá grande abraço fiquem todos com deus